Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Bem-vindos a mais um especial informação desta segunda-feira, dia 4 de abril. Como é habitual, a informação diária é aqui na SPT Television e também na rede social no Facebook. Paulo Pereira é um nome subajamente conhecido que foi eleito há um par de semanas Mayor da cidade de Mignola, no estado de Nova Iorque. É o primeiro luso-americano nascido em Portugal que assume este cargo, depois de outro português, Jacques Martins, ter também ocupado o mesmo. A cerimónia da tomada de posse decorre neste momento e nós vamos imediatamente em direto para lá, onde está o nosso colega Luís Pires. Olá Luís, muito boa noite. Boa noite, Ricky. Estamos em Mignola, aqui no edifício da Câmara Municipal, onde o luso-americano Paulo Pereira vai ser empuxado como Mayor desta vila de Mignola, aqui na periferia de Nova Iorque, de Manhattan. Estamos a uns quilómetros ainda, gostou-nos muito a chegar, mas quando chegamos aqui encontramos uma sala praticamente vazia. 20 minutos depois encontramos todo este cenário, que é envolvente para o Paulo Pereira, com quem já conversámos e soubemos exatamente quais são as suas prioridades. Para já, o desenvolvimento da própria cidade, não só da vila como quiserem, também estruturas de lazer são importantes para ele. A educação, sobretudo das comunidades étnicas, não é só portuguesa, é também a latina. É também a brasileira. E é claro que ele tem esta preocupação muito grande de mostrar, de fazer mais, e é sempre um objetivo para um mayor que é empuxado, fazer mais do que o seu antecessor. E uma cidade que há cerca de uma década ou duas estava encrescendo, hoje continua a ser de facto um marco importante neste Estado e no conjunto das cidades americanas, e sobretudo com este simbolismo especial do Paulo ser um luso-americano que fala português bem, como nós. Isso é de facto um orgulho muito grande. Ele foi já professor do ensino secundário aqui em Miniola e que está empenhado em transformar esta cidade, ou esta vila, numa cidade melhor, mais próspera, com mais possibilidades, para quem a habita e também tornando-a mais atrativa em todos os aspectos, não só na vida social, como também na vida empresarial, no desenvolvimento das estruturas e também na área do lazer, que é muito importante. É o caso da biblioteca, é o caso das piscinas e de outras estruturas. Está a começar. E agora tenho uma surpresa para vocês. Aproveito já para vos apresentar a nova Cónsul de Portugal em Nova Iorque. A doutora Luísa Lowy está connosco. É a sua primeira intervenção pública como Cónsul de Portugal. É um prazer tê-la cá, doutora. Muito obrigada, Luís Pires. É um prazer revê-lo. É com um gosto enorme que estou aqui presente. É a minha primeira cerimónia oficial desde a minha chegada a Nova Iorque, que foi há três ou quatro dias. Não podia estar mais orgulhosa, não podia sentir-me mais honrada e ter-nos um Presidente da Câmara português e luso-americano. Isto vai marcá-la também, porque sendo o seu primeiro ato como Cónsul de Portugal em Nova Iorque, calha em ser a tomada de posse luso-americano como Mayor de Mineola. É verdade, o timing não podia ser melhor e queria aproveitar este momento para saudar a toda a comunidade portuguesa e luso-americana na área consular de Nova Iorque e a prometer que farei o meu melhor, darei o meu melhor para servi-la e para prestar serviços e comunicar e assegurar um bom fluxo de trabalho. Conto todos vós, conto com todos, podem contar comigo. Eu já a conhecia como membro também da Delegação Portuguesa nas Associações Unidas, portanto conheço muito o seu trabalho. É uma mulher que gosta de gente, sobretudo gosta de pessoas. E eu tenho a certeza e atesto isso, como testemunha que já sou, e endereço-lhe de facto os nossos cumprimentos e muitos parabéns e também felicidades para a sua nova carreira. Muito obrigada, estou ao desporto de todos. E como disse, gosto de pessoas e quero conhecer todos, ouvir todos, estar com todos. Muito obrigado, doutora. Muito obrigado. Doutora Luísa Lowe é a nova cónsul de Portugal em Nova Iorque e daqui de Mignola com uma sala completamente cheia e com o Paulo Pereira prontinho para ser empossado. É importante dizer que ele estará também com Janine Sartori, também com Jeffrey Clark, vai ser o novo clerk da cidade de Mignola e também o, portanto, o juiz desta área, Scott Fairgrief, vai ser ou vai testemunhar a tomada de posse de Paulo Pereira. Eu, portanto, dizer que James Sherry será o mestre de cerimónias com uma sala completamente cheia, eu direi, para aí cerca de 350 pessoas nesta sala de câmara fantástica e com certeza que vai ser uma cerimónia muito interessante com possibilidades de termos um português mais um luso-americano a chefiar à frente ou a liderar uma comunidade de Mignola como esta com cerca de 20 mil pessoas mas com muita vontade de ser maior e melhor. Henrique Durães, foi um prazer estar aqui em missão para o estúdio. Obrigado, Luiz. Luiz Pires em Mignola, onde vai dentro de momentos começar a tomada de posse de Paulo Pereira, que foi recentemente eleito mayor da cidade de Mignola. Ele que tem, como referiu o Luiz, como objetivos, a revitalização económica de uma cidade onde os portugueses, há muito, também fazem história. E vamos agora para a guerra. Homens, mulheres, crianças e idosos. Em Bucha, as histórias de horror não têm género nem idade e há apenas dor e incompreensão. Habitantes da localidade, na periferia de Kiev, a capital ucraniana, não duvidam da responsabilidade russa. Sergi Kaplichny nunca pensou testemunhar, na primeira pessoa e de tão perto, os horrores da guerra. Funcionário da Câmara Municipal de Bucha viu as ruas da localidade periférica de Kiev repletas de cadáveres durante o curto período da ocupação russa e explica as dificuldades para recuperar os corpos. Este é o perímetro no qual os russos nos permitiam recolher os corpos e enterrá-los. Mas quando íamos fazê-lo, disparavam contra os nossos veículos, nos postos de controle. Recolhíamos os corpos por nossa conta e risco, só para que não fossem devorados pelos cães vadios. Homens, mulheres, crianças e idosos. Em Bucha, as histórias de horror não têm género nem idade e há apenas dor e incompreensão. Não desejo isto nem ao pior dos meus inimigos. Uma mãe dá a luz e qualquer uma sofre com isto. Isto dói e é uma ferida que nunca vai serar. Imagens de satélite mostram uma vala comum onde estão dezenas de corpos junto a uma igreja da localidade. O Kremlin nega a responsabilidade dos seus soldados, mas em Bucha, ninguém tem dúvidas sobre os responsáveis. Imagens impactantes e que já foram comprovadas. Há momentos o New York Times deu a conhecer imagens de satélite que comprovam a triste realidade destas imagens. Numa altura em que o governo russo tenta dizer o contrário. Está previsto também uma conferência de imprensa do embaixador russo nas Nações Unidas a qualquer momento. Este massacre deu origem a uma vaga de condenações e acusações de crimes de guerra por parte da comunidade internacional. Imagens chocaram o mundo. O massacre de civis em Bucha, a aproximadamente 30 quilómetros a noroeste de Kiev, deu origem a uma vaga de condenações e acusações de crimes de guerra por parte da comunidade internacional. A retirada das tropas russas deixou um rastro de cadáveres nas ruas, algemados e baleados à queima-roupa. A União Europeia está a discutir novas sanções contra Moscouvo com caráter de urgência. Em comunicado, condena os massacres e pede a Putin que par com a guerra. O que aconteceu em Bucha exige um novo pacote de sanções e medidas muito claras que coordenaremos com os nossos parceiros europeus, em especial com a Alemanha, e vamos tomar mais medidas individuais. Sou a favor de um novo pacote de sanções, em particular em relação ao carvão e petróleo. É preciso agir. A Rússia nega as acusações e pediu uma reunião urgente do Conselho de Segurança. Rejeitamos categoricamente quaisquer acusações. Além disso, acreditamos que esta questão deve ser discutida ao mais alto nível. Por isso, tomámos a iniciativa de pedir uma reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas. E sabemos que esta iniciativa foi bloqueada. Na versão das autoridades da Rússia, as imagens que chocaram o mundo são falsas, assim como os testemunhos de sobreviventes após a retirada das tropas russas. Entretanto, em Kharkiv, bombardeamentos fizeram sete mortes e 34 feridos. Os portos do Sul têm sido atacados pelas forças russas, numa tentativa de isolar a Ucrânia do Mar Negro e criar um corredor da Rússia à Crimeia. Sete pessoas morreram e 34 ficaram feridas num bombardeamento em Kharkiv. O ataque das tropas russas ocorreu este domingo, numa zona residencial. Há três crianças entre os feridos. Na cidade de Mikolaiv, no sul da Ucrânia, subiu para 36 o número de pessoas que morreram no prédio do governo, que foi atingido por um míssil russo na semana passada. No local, os bombeiros ainda procuram sobreviventes. No centro da cidade de Odessa, também no sul do país, ouviram-se quatro explosões durante a madrugada deste domingo. O terceiro ataque das forças russas em dois dias. O maior centro comercial da cidade foi atingido por dois mísseis. Horas antes, foram registradas também explosões numa refinaria na zona portuária, banhada pelo Mar Negro. Os portos do sul têm sido atacados pelas forças russas, numa tentativa de isolar a Ucrânia do Mar Negro e criar um corredor da Rússia à Crimeia. Enquanto o exército de Putin cria uma estratégia para mais ataques, na Ucrânia choram-se as vítimas de quem perde a vida nesta guerra. No 40º dia de guerra, multiplicam-se os protestos contra esta guerra que ninguém entende. Na própria Rússia, 178 pessoas foram detidas em 15 cidades diferentes. Realizaram-se manifestações contra a Ucrânia, incluindo cidades como Santosburgo e Moscovo. Quase duas centenas de pessoas foram detidas este fim de semana em toda a Rússia. Durante protestos contra a ofensiva russa na Ucrânia, disse a organização não-governamental OVD-Info, especializada na monitorização de tensões no país. A polícia russa deteve mais de 20 pessoas num parque de Moscovo durante um protesto contra a ofensiva russa na Ucrânia, de acordo com a AFP. Em Moscovo, o protesto estava marcado para o parque Zaryady, muito próximo de Kremlin. A polícia começou rapidamente a deter pessoas sentadas nos bancos do parque durante uma tempestade de neve. Não há guerra na Ucrânia, gritou uma jovem que foi detida pela polícia. Mais de 30 carrinhas da polícia foram posicionadas em redor do parque e perto dos muros do Kremlin, segundo a AFP. A manifestação contra a operação militar russa na Ucrânia foi anunciada nas redes sociais por ativistas contrários à ofensiva russa e está a ocorrer em cerca de 30 cidades em toda a Rússia. Os organizadores também disseram num comunicado que pretendiam protestar contra o colapso da economia russa contra Putin e pela libertação do opositor Alexei Navalny, a que está preso na Rússia. A Rússia merece paz, democracia e prosperidade, descreveram. Em São Petersburgo, cerca de 40 pessoas estiveram presentes no local designado para a manifestação no centro da cidade, sem que seja possível dizer se eram manifestantes, segundo a AFP. E multiplica-se em todo o mundo as reações de horror e ira face a estas imagens de corpos abandonados nas ruas de localidades dos arredores da capital ucraniana, depois da retirada das forças do Kremlin. As Nações Unidas pedem uma investigação independente. A Rússia essa continua a rejeitar essa responsabilidade. 40 dias depois do início da invasão russa, multiplicam-se as reações de horror e ira face às imagens de corpos abandonados nas ruas de localidades dos arredores da capital ucraniana, depois da retirada das forças do Kremlin. Alguns de mãos atadas com tiros na nuca. A Procuradoria-Geral Ucraniana contabiliza pelo menos 410 cadáveres de civis recuperados dos subúrbios de Kiev. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, fala em genocídio e aponta a responsabilidade à liderança russa. Quer que todos os líderes da Federação Russa vejam como as suas ordens são cumpridas. Este tipo de ordens e este tipo de cumprimento, há uma responsabilidade comum para esta matança, por esta tortura, por braços arrancados por explosões, pelos corpos nas ruas e pelos tiros nas nucas. O secretário-geral da ONU, António Guterres, reagiu nas redes sociais, exprimindo um profundo choque com as imagens de civis mortos em Butcha e exigindo uma investigação independente que conduza a uma responsabilização efetiva. As condenações sucedem-se por parte dos líderes ocidentais e a Alemanha sugeriu mesmo um bloqueio total das exportações de gás russo. O ministério da Defesa da Rússia rejeitou as denúncias de atrocidades supostamente cometidas pelas suas tropas em Butcha e noutros subúrbios de Kiev. A Rússia pediu um debate no Conselho de Segurança da ONU sobre o que classificou de provocações por parte de radicais ucranianos. A Ucrânia também apelou a uma reunião do Conselho sobre a agressão russa. João Batiste, Olivia Rodrigo e a dupla Silk Sonic conquistaram os prémios mais cobiçados da indústria da música na 74ª edição do The Grammy, que foram entregues em Las Vegas. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, também discursou. A cerimónia dos Grammy Awards teve uma visita surpresa do presidente ucraniano. Zelensky discursou na noite mais importante do mundo da música, pediu aos artistas para contarem a história da Ucrânia. Olivia Rodrigo ganhou Artista Revelação e os Silk Sonic venceram a noite com Bruno Mars e Anderson Paak a ganharem a melhor música do ano, com Leave the Door Open. E vamos agora para a atualidade nos Estados Unidos. Oscar Franklin Smith, conhecido como Frank Smith, vai ser executado no dia 21 de Abril em Nashville, Tennessee. Smith foi condenado pelos assassinatos da sua ex-mulher e dos seus dois filhos em 1989. Oscar Franklin Smith está no corredor da morte no Tennessee e ser-lhe-á aplicada a pena de morte por injeção letal se a execução for por diante conforme está agendada para o final deste mês. Smith, de 72 anos, foi condenado por homicídio no dia 1 de outubro de 1989, pelos assassinatos da sua ex-mulher e de dois dos seus filhos. As mortes ocorreram no interior de uma casa, em Luticourt, no bairro de Woodbine, em Nashville. A lei estadual permite que presos condenados à morte por um crime, ocorrido antes de 1999, escolham entre o choque elétrico e a injeção letal. Smith é um dos dezenas de presidiários que se encontram no corredor da morte no Tennessee, à espera que a Justiça conclua os seus casos e que a execução ocorra. Segundo o Departamento de Correção do Tennessee, Smith tomou a decisão de ser injetado no dia 21 de abril, após 32 anos de prisão. Smith deveria ter sido executado em 2020, mas teve duas datas de execução remarcadas desde o início da pandemia. O Tennessee já executou 139 pessoas desde 1916. A última execução ocorreu em fevereiro de 2020, antes da pandemia da Covid-19. O Estado retomou a pena capital em 2018, após uma pausa de nove anos. Um tiroteio na Baixa de Sacramento, na Califórnia, na madrugada de domingo, provocou seis mortos e doze feridos, após o encerramento das boates e estabelecimentos de diversão noturna na área. O tiroteio causou o pânico nas principais artérias da cidade, junto ao Capitólio. A polícia ainda não divulgou a identidade das vítimas, desconhecendo-se razões que levaram ao tiroteio. A investigação essa continua. O chefe da polícia de Sacramento disse hoje que a polícia acredita que um tiroteio ocorrido na madrugada deste domingo foi resultado de uma altercação e está à procura de vários suspeitos. Pelo menos seis pessoas morreram e outras doze ficaram feridas neste tiroteio no centro da cidade, quando os bares e as boates da área estavam prestes a fechar. A chefe da polícia de Sacramento, Cathy Lester, disse numa entrevista em que a polícia estava a patrulhar a área a dois quarteirões do Capitólio, quando foram ouvidos tiros e dirigiram-se imediatamente para o local. Os agentes encontraram uma grande multidão e três homens e três mulheres baleados no chão, que foram declarados mortos no local. Outras doze pessoas foram transportadas para hospitais, segundo a polícia. Nenhuma informação foi fornecida sobre as suas condições de saúde. As identidades das vítimas estão retidas até à notificação das famílias. Lester disse que todas as vítimas eram adultas. O mayor de Sacramento, Daryl Steinberg, pediu o fim da violência armada, não apenas na capital da Califórnia, mas em todo o país. As autoridades pediram que testemunhas ou qualquer pessoa com gravações do tiroteio entrem em contacto imediato com a polícia. Em Nure, três homens foram feridos, na madrugada de sábado para domingo. O incidente ocorreu no Ironbound, por volta das três da manhã, na intersecção da Chestnut Street com a Macora Street, paredes de meias, com uma conhecida escola e à porta de um conhecido bar. A violência aqui no Ironbound, no bairro leste da cidade de Nure está cada vez maior e as pessoas relatam, além dos roubos dos carros, violência, brigas e outros tipos de crimes. A polícia de Nure, inclusive, está investigando o motivo por trás do esfaqueamento que aconteceu aqui no bairro leste, na madrugada, de sábado para domingo, por volta das três e dez da manhã. Houve uma briga dentro de um bar, aqui próximo, e acabaram sendo esfaqueado três pessoas nesse cruzamento aqui da Chestnut com Macora. A polícia chegou e foi enviada para cá depois que recebeu várias chamadas, falando, as pessoas relatando de uma briga física, inclusive com feridos. Os policiais chegaram a encontrar um homem gravemente ferido à faca com meia dúzia de facadas. E essas pessoas que foram vítimas dessas facadas, três pessoas, foram levadas para o hospital. A polícia está investigando os relatos de que as vítimas foram emboscadas depois que elas saíram deste bar local, onde começou uma briga por motivos que ainda não se sabe e veio aqui fora para esse local, onde foi realizado esse crime. As investigações ainda estão ativas e em andamento. Segundo fontes, o número de policiais fazendo a ronda na cidade não está sendo suficiente para combater o crime aqui na cidade de Nurk, principalmente quando chega o final de semana. Isso a gente vê esses crimes aumentando não somente aqui na área de Nurk, mas como também em Nova York. Nós viemos aqui e deixamos as pessoas em alerta, principalmente durante a noite, tarde da noite, evitar esses tipos de locais, de bares, onde as pessoas realmente às vezes tomam uma bebida a mais e acabam partindo para violência. A nacionalidade das pessoas não se sabe, só sabe-se que são sul-americanos, mas até agora não temos mais nenhuma informação. Amadeu Maia, com imagens de Márcio Santos, direto para o estúdio. Obrigado, Amadeu. E a polícia de Nurk deteve também esta madrugada cerca de seis pessoas relacionadas com uso e porte de armas ilegais aqui na cidade de Nurk. Mas a falta de policiamento, o reduzido número de efetivos policiais é uma realidade. Segundo fontes e também segundo a nossa reportagem que percorreu a noite de sábado no Ironbound, dois carros da polícia, ou seja, quatro agentes, é manifestamente um número reduzido para fazer face primeiro ao bairro em si, porque é uma área extremamente grande, e depois também para fazer face às necessidades de um bairro conhecido pela sua vida noturna, pelos seus restaurantes, um bairro conhecido também por ter uma estação de comboios que é ponto de entrada para centenas ou mesmo milhares de pessoas que vão para Nova Iorque e depois regressam a New Jersey. Portanto, algo que a administração da cidade terá que rever, porque a falta de efetivos nesta área da cidade é uma realidade e é propícia a estas situações sempre lamentáveis. Mais de 7 mil imigrantes são interceptados todos os dias na fronteira dos Estados Unidos com o México. De acordo com o relatório do Homeland Security, a expectativa é que esse número seja ainda maior se a política de deputação ligada à pandemia se a política de deputação ligada à pandemia seja suspensa. Mais de 7 mil imigrantes são interceptados na fronteira dos Estados Unidos à América com o México todos os dias. De acordo com o relatório do Homeland Security, a expectativa é que esse número seja ainda maior. A casa política de deputação, sumária, ligada à Covid, decretada por Donald Trump, seja suspensa. Cerca de 7 mil e 100 imigrantes são interceptados diariamente por agentes da patrulha de fronteira entre os Estados Unidos e o México. Os dados são de um relatório do Departamento do Homeland Security e são relativos à semana do dia 20 a 26 de março. Segundo os agentes, o número é mais alto que o registrado em fevereiro, quando a média diária de apreensões foi de 6 mil e 800 imigrantes por dia. A maioria são cidadãos de Cuba, Nicarágua, Venezuela e Colômbia. Na semana passada, mais de 1.500 cubanos foram presos. O objetivo é solicitar mais pessoal e recursos, já que os agentes estão subcarregados de trabalho. O relatório aponta que a tendência é que esses números aumentem nas próximas semanas, já que o inverno chegou ao fim. Além disso, o governo Biden pode acabar com a política de deportação sumária decretada por Donald Trump, ligada à pandemia do coronavírus. O governo já anunciou que não vai dar continuidade a essa política. Os agentes temem que, se nada for feito, o número diário de travessias ilegais pode ficar entre 12 e 18 mil pessoas diariamente. A crise na fronteira é bipartidária e precisa de uma solução conjunta, afirma o chefe de Border Patrol, em Santo António, a Texas, Raul Ortiz. Vamos agora para Portugal. A TAP, a transportadora aérea portuguesa, vai cortar sete rotas com partida do Aeroporto Internacional do Porto. A companhia aérea portuguesa, vai cortar e reduzir voos do Aeroporto Sá Carneiro, o Presidente da Câmara, Rui Moreira, já reagiu. A TAP, a Portugal, vai cortar sete rotas aéreas e oferecer menos 705 mil lugares, com partida do Porto face ao verão de 2019. Desaparecem assim as rotas para Amsterdão, Bruxelas, Barcelona, Madrid, para o Aeroporto Longan City, Milão e Munique. Há também uma redução de oferta de lugares nas ligações a Genebra, Londres, Gatwick, Luxemburgo, Nova Iorque e Zurique. O reforço de lugares oferecidos apenas se verifica nas ligações a Lisboa, Funchal e Paris. O governo resgatou a TAP há um ano, pelo valor de 2,55 mil milhões de euros, um resgate que implicava a garantia de serviço a todo o país. O Presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, classifica como péssima a decisão da TAP de reduzir a oferta a partir do Porto. Em declarações à TSF, Rui Moreira diz que a medida vai ter um impacto negativo na economia da região. Rui Moreira considera que o corte de rotas é um grande revés para o Porto. O Presidente da Câmara considera ainda que a decisão da TAP vem comprovar que a estratégia do governo para salvar a companhia aérea apenas beneficia a capital do país. Em Portugal, o número de mortes e de internamentos por Covid-19 continua a aumentar. Na última semana, foram registrados 148 óbitos e 70.111 novos casos. O relatório da situação epidemiológica da Covid-19 em Portugal, divulgado este fim de semana pela Direção-Geral da Saúde, dá conta de 148 óbitos e 70.111 novos casos registados no país na última semana. Os dados mostram que houve menos 5.169 infecções do que na semana anterior, mas em relação às mortes associadas à doença, houve um aumento, tendo morrido mais 8 pessoas com Covid-19. O mesmo ocorreu nos internamentos. No dia 28, estavam 1.180 pessoas hospitalizadas, mais 16 do que na semana anterior. Nas unidades de cuidados intensivos, estão 61 doentes infectados, menos 3 do que no período anterior. Em relação à distribuição geográfica dos casos, foi na Grande Lisboa que se concentraram a maioria das infecções, com 26.739. Seguiu-se o Norte, com 13.899 casos e o Centro, com 13.109 infectados. No que diz respeito aos óbitos, a maioria vivia na região de Lisboa e Valdotejo, onde foram registradas 52 mortes. No Centro, morreram 32 pessoas. No Norte, 31. No Algarve, 14. Na Madeira, registaram-se 11 mortos, no Alentejo, 7 e uma nos Açores. Em Portugal, já foram efetuados mais de 40 milhões de testes à Covid-19 desde o início da pandemia. Entre estes, contabilizam-se 20.7 milhões de testes PCR e cerca de 19.3 milhões de testes rápidos, antigênio, de uso profissional. Portugal já realizou mais de 40 milhões de testes à Covid-19 desde o início da pandemia e até ao final de março, segundo os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Saúde doutor Ricardo Jorge. Deste total, mais de 20,7 milhões, quase 52%, dizem respeito a testes PCR, ao passo que os restantes cerca de 19,3 milhões são testes rápidos de antigênio, o que representa 48,25% da fatia total. Importa sublinhar que os autotestes não são aqui considerados, já que não são considerados testes de diagnóstico pela Direção-Geral de Saúde. Esta fasquia representa bem a capacidade que Portugal teve para fazer face às necessidades de testagem em função das várias situações epidemiológicas que se verificaram, sendo motivo de satisfação e reconhecimento pelo público pelo sentido da responsabilidade demonstrado pelos portugueses que corresponderam sempre aos apelos das autoridades de saúde. O Ministério da Saúde prorrogou até 30 de abril a portaria que determina a compartilhação a 100% de testes rápidos de antigênio à Covid-19, mantendo-a a compartilhação de dois testes à Covid por utente por mês nos laboratórios e farmácias aderentes ao programa. Ribaos Temes, atual presidente da Câmara de Aveiro, desistiu da sua candidatura à liderança do Partido Social-Democrata. O possível candidato, que deixou de o ser, referiu que foi incapaz de mobilizar apoiantes do Partido em todo o país. O atual líder, Rui Rio, já disse que não se candidatava após o desaire das últimas legislativas. Ribaos Temes anunciou esta segunda-feira em conferência de imprensa que não será candidato à liderança do PSD. Na declaração, o presidente da Câmara Municipal de Aveiro considerou que o partido está cansado de lutas e há um elevado nível de desmobilização e de apatia dos seus militantes. O autarca assumiu que não conseguiu estruturar, na totalidade do território nacional, uma equipa de combate para ganhar as eleições diretas de 28 de maio. De lembrar que Ribaos Temes disse no passado dia 29 que o anúncio de candidatura de Luís Montenegro, à liderança do PSD, não tem nada de novo porque anda em campanha há vários anos. Em relações à Lusa, disse que a sua própria decisão de se candidatar a líder estava tomada, tendo-a anunciado. Na corrida à liderança social-democrata, está Luís Montenegro e Jorge Moreira da Silva, que anunciaram a sua candidatura numa declaração que ambos farão no próximo dia 14. Esta será a segunda vez que Luís Montenegro se candidata à liderança do PSD, depois de ter disputado a presidência e do partido em janeiro de 2020, perdendo para o atual presidente Rui Rio. Nessa ocasião, obrigou Rio a uma inédita segunda volta no PSD e o atual presidente, que ocupa o cargo desde janeiro de 2018, já anunciou que deixará a liderança do partido depois da vota das legislações. E vamos imediatamente para Mignola, onde neste momento Paul Pereira está a prestar juramento como o novo mayor da cidade. Vamos para lá. Neste momento, vamos ver, portanto, Jaco Martins e Paul Pereira. Jaco Martins, que anunciou também a sua corrida a senador do Estado de Nova Iorque, ele que já foi senador e que foi também o primeiro luso-americano, mas nascido nos Estados Unidos, a tomar posse como mayor de Mignola. E agora Paul Pereira, que é professor nas escolas da cidade. Aqui vemos Paul Pereira junto à sua família. Ele que, portanto, deverá começar a discursar a qualquer momento. Acabou de prestar juramento. Paul Pereira, que em conversa com a SPT, referiu que uma das suas prioridades é a revitalização económica da Vila, da Baixa, da Main Street de Mignola. E agora, portanto, os aplausos e deverá começar a qualquer momento o seu discurso. Vamos imediatamente ao vivo, portanto, vamos para Mignola ouvir Paul Pereira. Onde estávamos a dream que eu ia estar aqui neste momento. Perhaps foi meu parents' dream, ao longo, as eles se tornaram a dois-bedroom apartment above a storefront na Main Street com quatro boys, under o age de 13, em Augusto de 1977, com no conhecimento de inglês e com limited habilidade. Surely, é o seu dream. E porque do seu dream, aqui eu estou antes de você, acima de mim. Queridos amigos, familiares, amigas e amigas, amigas e amigas. Bom dia, e agradeço por estar aqui com nós este dia. Eu ofereço meus parabéns à Tristee Sartori e Clark na sua eleição, e a welcome você ao Board de Trustees. Eu estou muito ansioso para trabalhar com você, meu amigo, Tristee Casado, que tem dedicado a sua vida para a publicidade em sua cidade, e ao nosso soon-to-be-appointed trustee Don Celosky, que é também um residente do Village de Mineola. E com a 20,000 residentes do Village de Mineola, nós vamos levar esse Village que todos nós amamos ever, forward, e ever, higher. Aunque ele não pudesse estar aqui com nós este dia, eu também quero agradecer o trustee Durham por seu serviço a este board e a este Village, e desejo ele bem. E, por último, eu gostaria de agradecer e my congratulations to trustee Fairgrief on his recent re-election for a four-year term as judge. Of course, we can't talk about where we are without talking about where we were, where we've been. Mayor Scott Strauss is the epitome of one of my favorite Teddy Roosevelt quotes. Do what you can, what you have, where you are. Although I've only known Scott for approximately 11 years, I've come to know that he has lived those words his entire life. I have learned a lot from Mayor Strauss over these last 11 years. He led us through Superstorm Sandy. He led us through countless storms and blizzards. And, of course, he has led us through a global pandemic, among many, many other things. He is a man of action. He is a man of sacrifice, a man of integrity, a man of character, a true leader in every sense of the word. And for me, above all else, he is a true friend. Mayor, on my behalf, on behalf of my family, and the 20,000 residents of the village of Mignola, thank you for your service. Foi a primeira parte do discurso do recém-impulsado Mayor da cidade de Mignola, no estado de Nova Iorque. Paul Pereira, que chegou aos Estados Unidos, como referiu em 1977, sem saber uma palavra de inglês. O sonho americano, concretizado com muito esforço, ele referiu o trabalho dos seus pais, ele referiu também o empenho que demonstrou na sua vida, como estudante, como professor, como político, orgulho luso-americano no vizinho-estado. É assim, senhora. Vamos agora para Angola. O aniversário do fim da Guerra Civil em Angola foi celebrado com uma cerimónia religiosa na capital, Luanda. Centenas de pessoas e várias figuras políticas assinalaram o aniversário de pacificação do país, uma reconciliação morosa até o calar das armas. A 4 de abril de 2002 terminava a Guerra Civil em Angola, um conflito armado ao longo de três décadas que opôs as forças do MPLA da UNITA e levou a vida a centenas de milhares de soldados e civis. 20 anos depois, os angolanos celebram a paz. Uma data redonda que este domingo, na véspera, reuniu numa cerimónia religiosa em Luanda, centenas de pessoas e várias figuras políticas para assinalar o aniversário da pacificação do país. É um culto muito importante que marca, mais uma vez, a confiança de que esta paz veio para ficar para que todos os angolanos tenham a responsabilidade de fazer a manutenção desta paz para que seja efetiva. Uma reconciliação morosa até o calar das armas que hoje, da política à religião, todos querem que perdure. E temos agora uma nota de pesar. Faleceu Natalina da Silva, a mãe do estilista António da Silva. Aconteceu este final de semana. A missa do sétimo dia será na Igreja Nossa Senhora de Fátima em Newark, na sexta-feira, dia 8 de abril, pelas sete e meia. O António da Silva, a toda a família, a equipa da SPT, dá os mais sentidos. Pésamos. E vamos agora ao desporto. Completou-se a 28ª jornada da Liga B1, no momento. O Futebol Clube do Porto venceu por 3 a 0 o Santa Clara, mais promenor de uma jornada que incluiu também a vitória polémica do Sporting e a derrota do Benfica em Braga, mais à frente, no canto direto, onde estaremos com os três habituais comentadores residentes deste programa. O treinador Jorgin Klopp, a deveria ter hoje que o Liverpool precisa de estar ao melhor nível para eliminar o Benfica nos quartos de final da Liga dos Campeões de Futebol. Provem que a equipa lisboeta superou todas as expectativas. Temos de estar ao nosso melhor nível. O Benfica é uma das equipas mais poderosas de Portugal. Esta época não estão exatamente onde pretendiam no campeonato, mas estão a ir longe na Liga dos Campeões e, por isso, será um adversário difícil, sustentou o treinador do Liverpool em conferência de imprensa. Entretanto, a UEFA, antigos clubes e futebolistas manifestaram hoje solidariedade para com o selecionador neuerlandês, Louis van Gaal, o qual revelou no domingo estar a sofrer com um tipo agressivo de cancro na próstata. O organismo, que superentende o desporto para o reino na Europa, publicou uma mensagem endereçando os melhores desejos ao treinador em nome de toda a comunidade futebolística europeia. Entretanto, o judoca português Jorge Fonseca, bicampeão mundial e medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, regressou à liderança do ranking mundial de menos de 100 kg, depois de vencer o Grand Slam de Antalya. A competição turca, que venceu no domingo, valeu ao melhor judoca português de atualidade mil pontos, mais do que um campeonato da Europa pode oferecer. E Jorge Fonseca reassumiu um lugar que já tinha ocupado. E agora vamos imediatamente ao valor do dólar em Portugal e no Brasil e vice-versa. E hoje tivemos praticamente mais um dia de primavera, mas vamos saber o que é que o tempo nos reserva para amanhã com as previsões da Catarina Rubimbas. Na meteorologia para amanhã estão previstos aguaceiros para Newark com 53 graus, Filadélfia com aguaceiros com 55 graus, Nova Iorque com aguaceiros com 53 graus, Boston com céu parcialmente nublado com 58 graus, Hartford com céu parcialmente nublado com 58 graus, Danbury com céu nublado com 54 graus, Miami com céu parcialmente nublado com 84 graus, Palm Coast com trovoada com 85 graus, Los Angeles com sol com 78 graus, São Francisco com trovoada com 85 graus. E são estas as previsões para amanhã, terça-feira. E encerramos assim o espaço de notícias. Vamos regressar dentro de momentos com a linha aberta, por isso mesmo, fique por aí, nós voltamos já. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. As eleições municipais estão à porta e a SPT vai ter em estúdio os quatro candidatos à variação do bairro leste em Newark. No especial informação, no próximo dia 23, estará em estúdio Michael Silva. Dia 30, Jonathan Seabra. Dia 6 de abril, Lewis Weber. E dia 13 de abril, Anthony Campos. Assista no especial informação às entrevistas aos quatro candidatos a vereador do bairro leste. Aqui, na SPT. Há 75 anos, a Maria e o Alfredo mudaram-se para o Ironbound, vindos de uma pequena vila em Portugal, chamada Mortosa. Eles eram meus pais e confio destes imigrantes portugueses. Eu aprendi o poder da fé, a importância do trabalho duro, e que você é a sua comunidade. Estes princípios têm guiado a minha vida. Durante 18 anos, servi as forças policiais desta comunidade. E agora estou a candidatar-me ao Conselho Municipal, porque sei o que esta comunidade significa para mim. Sei o que significa para si. E se nos unirmos e trabalhamos como um só, pudermos tornar o nosso bairro num lugar que nos orgulhamos de chamar o nosso lar. O meu nome é Michael Silva, fio de imigrantes portugueses, fio do Ironbound, e quer ser o seu próximo variador. As laranjas são o melhor fruto natural. Vindas da Califórnia para os supermercados, se abre a fute. 100% natural e coma laranjas diretamente do pomar para si. A melhor vitamina C está nas laranjas. Se abre a fute, sempre a pensar em si. Cansado do seu carro, descubra os novos modelos da Volkswagen, como o SUV elétrico ID.4 e ainda o SUV desportivo Atlas. Ajudá-lo a tomar a melhor decisão para a escolha do seu carro novo com atendimento personalizado em português. Só na Volkswagen Open Road, em Bridgewater, New Jersey. Experimente a qualidade do queijo curado detrás dos montes da marca Paiva, mundialmente conhecida. Confessionado por métodos tradicionais, o queijo Paiva é uma iguaria para todas as ocasiões. Queijo Paiva de ovelha, cabra ou mistura. Qualidade Paiva. Qualidade à sua mesa. À venda em todos os supermercados se abre a fute. Olá, estou de volta a todos os sábados às 10 da manhã. Bem-vindos ao Linha Aberta. Já sabe que pode falar connosco através do 973-264-1462. Convém referir que deve baixar o som da televisão e ouvir apenas o telefone. e vamos imediatamente para a primeira chamada. Olá, muito boa noite. Com quem temos o prazer de falar. Boa noite. Estou de Flórida. Olá, como é que está? Estou bem, graças a Deus. E o meu Dica também está aqui. Sempre bem. Quando estamos em boa companhia, estamos sempre contentes, não é? É verdade. Diga-me então, por favor. Então, o que eu queria saber é... É porque eu preciso de renovar o meu passaporte português. Ok. E o que está em seguida de onde? Correto. Portanto, em que parte da Flórida é que se encontra? É na West Palm Beach. West Palm Beach. Portanto, já tentou contactar o consulado honorário de Miami? Já o meu esposo já ligou para lá, mas ninguém entendeu. E para o consulado de Palm Coast? Correto. Só diz, quando se liga para lá, só diz que... Para que horas abre e a que horas fecha. E depois desliga um telefone. Eu vou ficar com o seu número de telefone, que nós já temos, portanto, aqui. E amanhã de manhã vou entrar em contato consigo para lhe dar um e-mail, onde poderá contactar a doutora Rendeiro, que é a consulado honorária de Miami, para dar providência à sua necessidade. Está bem? Pois. É porque eu, em qualquer altura, posso querer viajar a Portugal. O seu passaporte já caducou? Já caducou, sim. Portanto, se há menos de 5 anos, pode viajar, desde que seja na TAP. Está a perceber? Ah, sim. Em último caso, poderá viajar para Portugal com ele caducado, se há menos de 5 anos, mas tem que ter a certeza que depois faz uma marcação prévia em Portugal. Para quê? Para ter tempo de fazer, receber o passaporte, porque não pode entrar de volta nos Estados Unidos com ele caducado. Tem que já ter o novo, está bem? Ah, certo. Mas eu amanhã entrarei em contato consigo, dar-lhe aí o e-mail para ver se podemos resolver essa situação. Está bem? Ok. Muito obrigada. E uma boa continuação do programa, que é muito interessante. Muito obrigada e muito boa noite aí para a Flórida. E, portanto, já sabe, se tem qualquer emergência para ir a Portugal, poderá ir com o passaporte já aspirado, desde que viaje na TAP, a partir do momento em que a data de expiração não seja superior a 5 anos. Muito importante. Depois não pode entrar com ele sem a renovação. Vamos a uma próxima chamada. Olá, muito boa noite. Estou sim. Muito boa noite. Ah, boa noite. Boa noite. Com quem tenho o prazer de falar? Com a Maria. Olá, Maria. E de onde é que nos está a ligar, por favor? De Massachusetts. Massachusetts. De que cidade? Eu gostava de fazer uma pergunta. Sim, sim. Pode fazer, por favor. Era para saber como é que vou poder amanhã o cartão de cidadão, porque para julho ou agosto, no fim de julho, que a minha filha quer ir a Portugal e não... Ela tem passaporte? Ela tem passaporte. Ela tem tudo. E os filhos e tudo. Tem tudo. Passaporte e o marido. Só não tem o cartão cidadão. Ela é nascida aqui e os filhos. Mas o marido é português. Correto. Mas ela tem, portanto, tem passaporte norte-americano. Portanto, pode ir com o passaporte norte-americano sem qualquer problema. Tem o passaporte português também? Não tem. Não tem. É só o americano. Pois, diga-me uma coisa. Em que área de Massachusetts é que vive? Na cidade de Lowell. Na cidade de Lowell, perto de Boston. Correto? Sim, senhor. Olha, vamos fazer o seguinte. Portanto, há vários postos consulares que permitem o envio do formulário por correio para começar o processo de naturalização. Portanto, a sua filha quer-se fazer cidadã portuguesa. Correto? E os seus netos? Ela gostava disso acontecer. Mas isso tem que fazer lá quando estiver lá em Portugal? Não, não. Eu vou verificar qual é a informação exata que o consulado de Portugal em Boston necessita e entrarei em contacto consigo por este telefone que nos está a ligar, possivelmente na quarta-feira, para me dar um dia para eu ver exatamente como é que podemos resolver essa situação. Porque poderá não ter que ir ao consulado só enviar primeiramente a papelada. Mas quero confirmar isso. Está bem? Ok, muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Boa noite. Boa noite. Também felicidades aí para Lowell, Massachusetts. E, portanto, convém sempre verificar os serviços consulares, o website do consulado. Por exemplo, aqui em Newark, para registrar, para começar um processo de naturalização, como o caso desta senhora, só tem que enviar toda a documentação requerida por correio. Não tem que imediatamente se deslocar lá. Portanto, poderá ser o caso em Boston. Vamos verificar. Vamos, ainda não. Quero também referir que, como vimos há pouco, o consulado-jural de Portugal, em Nova Iorque, tem uma nova consul. É a doutora Luísa Lowy, que trabalhou nas Nações Unidas. Uma pessoa afável, que gosta de estar rodeada de pessoas e que, sinceramente, esperamos que possa vir a aumentar a qualidade do serviço que esse consulado está a dar a todos os residentes do Estado de Nova Iorque. Vamos à próxima chamada. Olá, muito boa noite. Com quem tenho o prazer de falar? Penso que ainda não temos outra chamada. Vamos falar, então. Já temos? Ok. Vamos lá, então. Muito boa noite. Com quem tenho o prazer de falar? Boa noite. Boa noite. Com quem fale, por favor? Os senhores falaram. Há duas semanas atrás que entra um cheque para fora, mas eu não vejo cheque de ninguém. Desculpe lá que eu agora estou um bocadinho perdido, porque eu também ando à procura de um cheque e nunca o encontro. Digam-me lá a história. Qual é? Portanto, que cheque é que está a falar? Há duas semanas atrás. Os senhores andam a falar, até o Manamaia, estou a falar na rua com as pessoas que iam ter mais um chá para ter gasolina, ou o que... Não, não. O que nós referimos foi uma proposta de lei que poderia haver um, digamos, um cheque de estímulos para ajudar, devido a esta subida acentuada dos preços da gasolina. A medida, a proposta de lei ainda está a ser esboçada, ainda tem que ser aprovada, portanto, ainda é muito cedo. Lamentavelmente, eu sei que é necessário, vamos ver... Diga uma coisa, isso é para toda a gente. Diga. Isso é para toda a gente. Para toda a gente, portanto, residentes ou americanos, se realmente for aprovada. Neste momento, ainda não foi aprovada, terá que ser aprovada a nível estatal e depois federal, portanto, vamos continuar a seguir essas notícias para ver exatamente se se concretizam, está bem? Ok, ok. Muito obrigado, caro amigo. Muito obrigado. Obrigado. E de onde é que nos está a ligar? Diga lá, então. De onde é que nos está a ligar? De onde é que nos está a ligar? De onde é que nos está a ligar? Correto, então. Um forte abraço para aí, está bem? Obrigado. E convém referir, portanto, que é simplesmente uma proposta de lei que está a ser, portanto, neste momento concebida. eu diria que para isso ser uma realidade que muitas pessoas precisam, ainda falta algum tempinho. Vamos a uma próxima chamada, não sei se temos outra chamada em linha. Vamos voltar a referir, porque não vamos, temos a última chamada em linha. Olá, muito boa noite, com quem tenho o prazer de falar. Boa noite, olha, o meu nome é José Figueiredo. Sr. Figueiredo, muito boa noite. De onde é que nos liga, por favor? Eu, sim, estou. Sim, sim, estou a ouvi-lo. Olha, eu tenho uma pergunta. Diga, por favor. Atrás deste ano, em maio, preenchi aqueles papéis a respeito do Serviço Militar no Ultramar. Ok. E até hoje não recebi absolutamente comunicação nenhuma. Não sei se foi erro meu ou dos Correios, não sei se o Ministério da Segunda Nacional recebeu isso ou não. Quer dizer, estou na escuridão. Diga-me uma coisa, o senhor está-nos a ligar de onde? Estou a ligar de Otelibich, no Gézei, na praia. Correto, correto. E preencheu, portanto, quando preencheu todos os formulários, tem cópias do formulário? Não, não, foi o meu erro. Não tenho cópias, não. Ok. O que poderá fazer é o seguinte, o senhor poderá contactar por e-mail o Departamento, portanto, dos Antigos Combatentes. Eu posso lhe dar o e-mail, que por acaso acabei de fazer isso há pouco tempo. Tem uma caneta consigo? Mas eu não tenho, eu não tenho, eu sou a pessoa antiguada, sabe? Não tenho o e-mail. Não há problema, senhor Figueiredo. É só o problema pessoalmente. Vamos fazer o seguinte, eu vou entrar em contato consigo na quarta-feira, porque amanhã não vou poder fazer isso, tenho já outras coisas marcadas. Amanhã, na quarta-feira, peço desculpa, eu vou entrar em contato consigo de manhã, porque tem que me dar o número do seu contribuinte e nós podemos enviar um e-mail para saber se foi recebido ou não. E se não foi, temos que fazer um novo formulário. e se foi recebido, aonde é que está o processo, está bem? Sim, sim. Diga-me o senhor, não me faz favor? O meu nome é Rico e está a falar com o Rico. O Rico Dureis. Sim, sim, está bem? Na quarta-feira... São os rodinhos lá do Cargala. Está bom, está bom. Na quarta-feira voltaremos a falar, está bem? Rico, só uma pergunta, senhor. Diga, diga. Quando eu preenchi os papéis, quer dizer, como eu disse, não fiz cópias, não há problema, é preciso de caderneta militar e... Não, neste momento só preciso do seu número de contribuinte, mas eu falo consigo na quarta-feira, está bem? O Rico, a que horas vai chamar... Por volta das 10 da manhã eu ligo para si, está bem? Por volta das... 10 da manhã, está bem? Das 10 da manhã? Sim, senhora. E tem o meu número aí? Temos já o número aqui, está bem? Obrigadíssimo, está bem? Prontíssimo. Amigo Figueiredo, muitíssimo obrigado. Vamos agora a um breve espaço comercial. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserva para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais, um espaço repousante e tranquilo, amplo parque de estacionamento, profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. Bem, estamos de volta e vamos imediatamente para os 3 aniversários desta noite. Vamos lá então. João Martins, grande benfiquista, parabéns, 85 anos, é um dos fundadores do Sport Newark e Benfica. Célia Neto, 69 anos, parabéns Célia, para ti também. E a Cristiana Ferreira, a esposa do John Ferreira, a nora da Ana Paula Ferreira, muitos parabéns, parabéns 27 aninhos. Bem, chegamos assim ao fim de mais um especial informação. Fico por aí, nós continuaremos já de seguida com o canto direto. Até já. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. e aí,